Mosquito pré-histórico Sim, sim, professora Você também tem que inventar uma nova poção para a prova das bruxinhas Não há tempo a perder Vou avisar a Tati Tati, eu tenho que ir Surgiu um problema no mundo dos gatos E a rainha precisa da minha ajuda Eu anotei tudo, professora Pronto, Missy Fu Sim, sim, estou pronto Podemos resolver o problema Tchau, professora Obrigada por me ajudar Tati, você viu, Missy Fu? Não Tati, o Missy Fu não apareceu para o chá E ele nunca faria isso Você acha que aconteceu algo? Oh não, seu sininho Ele não tiraria nunca E se aconteceu algo? Ai, Missy Fu Cadê você? Missy Fu Missy Fu Missy Fu Missy Fu Missy Fu Calma, irmã, irmãzinha Nós vamos encontrá-lo Podemos pedir ajuda ao Mr. Munim Que bonito As casas são em forma de novelo de lã E outras em forma de gato Eu adoraria viver aqui Que divertido Por que estão todos dormindo? Por que estão todos dormindo? É hora de investigar É hora de investigar Adiante, Missy Fu Que estranho Me parece tudo isso Isso é esquisito Talvez seja comida Não acho que seja comida, Missy Fu Porque eu também comi E não me aconteceu nada Interessante Talvez seja água Oh não, Missy Fu Eu também bebi daí Então O que poderia ser? Tem algo por aqui Que não parece certo Não pode ser Foi você Quem é você? E o que você fez? Tati, não temos tempo a perder Missy Fu está em perigo Ai, 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 ai O que eu quero, Missy? Como é o seu estilo? Eu quero que eu possa trazer Todos os mosquitos pré-históricos A essa época E governar o mundo Afaste-se, mosquito Calma, Missy Fu Uma picada E dormirá tranquilamente Agora Dá-me o sino Não deixarei Que faça nada Com o meu amigo Volte pra sua época Ahm Aham 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 Pizzifu, isso vai doer Aham Deixe os nossos amigos em paz Ai, um meninizado Não volte a desaparecer nunca, Mizifu! Eu senti tantas saudades! Mas Tati, eu te avisei! Muito obrigada, muito obrigada por nos salvar! Ele entrou por essa borracha e a gente nem notou! Ainda bem que vocês nos ajudaram! Obrigada, meninos! Por nada! Cupins! 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 Corre, Peruno! Pega o que você puder! O Penico! O Penico! É imprescindível! Vamos, Peruno! Não há tempo a perder! Por que? Ha! Ah! 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 Cupins! Salve-se quem puder! Ah! 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 Peruno! Estamos a salvo! Ah! Ah! Nath, que tragédia. Os copinhos estão comendo nossa casa. E por que estão molhados? Ah, isso é o que acontece quando se viaja pelo caldeirão mágico. E agora nós ficamos sem casa. Ai, que enorme pena. Vovózinha, vocês podem ficar aqui até que o Mr. Monim construa uma nova. Já cheguei. O que vocês estão comemorando? Olá, Mizifu. Que bom e ser companheiros de casa, Mizifu. Não é genial? Muito bem, hora de ir dormir. Está muito tarde. Como assim ainda está de dia? Eu não quero dormir, Toti. Eu sei, Mizifu. Eu sei. Está bem, está bem. Vamos escovar os dentes. Já peguei a minha escova de dentes. E a nossa dentadura já está preparada. Vovózinha, que estranha que você fica assim. Você também vai envelhecer. Já estou pronta. E nós também. Socorro, alguém me salve. Ajuda. Mizifu, o que aconteceu? Ah, que susto. Que bom, Mizifu. Você encontrou a minha boneca. Não posso dormir sem ela. Não te assustes, Mizifu. É uma boneca especial. É sério? Para mim me dá arrepios. Para mim também, Mizifu. Para mim também. Ah, Tati, faça algo. Eu não consigo dormir com esses rongos. Na verdade, eu também não, Mizifu. Já sei. Vamos colocar tampões para dormir. Tati, isso não funciona. Eu já sei. Que bom, funcionou. Mizifu, Mizifu, acorda. Mizifu, por favor, acorda que eu estou com medo. O que aconteceu, Tati? Mizifu, eu escutei uns barulhos muito esquisitos e eu estou com medo. Está bem, Tati. Não se preocupe. Certeza que não é nada. Calma, pessoal. É só o Peruno. Ele é sonâmbulo. Vamos dormir. Pega a bola, Tati. Por favor, com tanto barulho não se pode dormir. O Cubo Mágico. O Cubo Mágico. Lá, 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 limpar, limpar, minha casinha relucente ficará. Você também está limpando, Pequena Aranhinha? Bom dia. Traga um pacote para o Mizifu. Está em casa? Não, o Mizifu não está em casa. Mas eu posso receber. Muito bem. Deve assinar aqui. Lá, 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 lá. Hum. O que você acha, Aranhinha? Eu devo abrir? Não, não e não. Não deveria abrir. Não seria legal. Hum. Mas é o que eu deveria abrir para ver se vai agradar o Mizifu. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Que divertido Um cubo mágico como os que o Mizifu gosta Ele vai adorar Vamos ver Essa peça aqui Esta por aqui Pronto Já está montado O que aconteceu aqui E cadê a Tati Debaixo do sofá não está Bravo bravo O que foi que ela disse Mizifu Obrigada aranhinha Vamos rodo Não há tempo a perder Mas aonde vamos Mizifu Para a casa da vovozinha O grande mago e ela nos ajudaram Aaaaa Ai ai Ora ora O que temos aqui Você de novo O que eu estou fazendo aqui Você terá que resolver os testes Que aparecerão nesta tela Se acertá-los conseguirá sair daqui Mas cuidado Porque se falhar O chão se abrirá Debaixo de seus pés E você cairá na lava Bem vindos ao Desafio da lava Primeira prova Tati O que a vaca bebe A vaca bebe água Eu pensei que fosse leite O que você está fazendo Está abrindo um portal Que vai nos levar onde a Tati está Crianças Não há tempo a perder Quando eu chegar no 3 Vocês devem saltar dentro do caldeirão Dois Três Fofocinho Fofocinha Socorro É hora de pedir mais ajuda O que aconteceu A Tati desapareceu Nós precisamos da sua ajuda Tati Mas quem é esse brotinho? É a vozinha da Tati É a vozinha da Tati Ai, ai, ai Que emoção Eu sou fã dela Número 1 Não acredito Essa sou eu Muito bem meninos Vamos buscar A minha adorável netinha Não poderão salvá-la Tati Eu vou te ajudar A resolver os enigmas Obrigada, Peruno Eu também sou excelente Resolvendo enigmas Genial Mizifu Vou tentar desconectar o jogo Parado aí Não pode fazer isso É o meu jogo Muito bem, vovózinha O que a gente faz? Temos que encontrar A mamãe dele Dessa maneira Ele vai parar De fazer travessuras Muito bem Vamos Saio a noite E me escondo de dia Sou branca E meu nome começa Com Lu E termina com A Quem sou eu? Eu, eu, eu sei É uma pizza Peruno, eu sei Que você adora pizzas Mas é a lua Eu sinto muito, Tati Não tem problema Peruno Somos uma equipe Este é pra mim Vamos ver o que diz Branca por dentro Verde por fora Se não sabe o que é Espera O que é? Certeza que é uma pegadinha Porque diz que é branco como a lua Mas é verde por fora A resposta é É a lua disfarçada De zumbi Ah, não Era pera Grande Mago Socorro Nos ajudem Ora, ora Eu ganhei Mosquito O que você está fazendo aí de novo? Solta agora mesmo Seus amigos e vem Agora mesmo Vou tirar Mãe Perdão pessoal Mas o divertido Era cair na lava O que você está falando? A lava é muito perigosa Não se deve brincar com fogo Não, não pessoal Não é lava de verdade É xarope de morango Venham Vamos É super divertido O que você está fazendo aí de novo? 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 O que você está fazendo aí de novo?